A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 13 de abril, uma terça-feira. O Brasil já tem neste momento 355 mil mortos, o estado de São Paulo cerca de 83 mil óbitos e Araraquara 345 mortos, todas por conta da pandemia do novo coronavírus. Uma proporcionalidade que nos preocupa, pois em meio aos números nós temos duas situações extremamente lamentáveis. A saúde é uma delas e a economia é a outra, ambas irremediavelmente arrebentadas por uma política desastrosa do governo que busca permanentemente criar atritos com as neiras para desviar o foco sobre as milhares de pessoas que morreram. Ao votar em Bolsonaro, eu já disse isso aqui em um outro comentário, me apeguei sinceramente a necessidade da crença, acreditei que este país poderia melhorar, poderia mudar. Assim, quanto mais besteiras esse desequilibrado diz agora, mais minha decepção aumenta, não apenas neste Messias que viria para nos dar um Brasil cheio de paz e prosperidade, mas uma decepção com grande parte da nossa classe política. Ontem, quando a gravação de um diálogo entre o presidente da República e o senador Jorge Cajuru foi mostrada, eu baixei a cabeça e me questionei, Ivan, não é possível que você tenha votado num camarada desses para presidente da República, um cara desta categoria. Na gravação da conversa com o senador Cajuru, em que pede ajuda na CPI da Covid, Bolsonaro ameaça e xinga também o senador Randolfe Rodrigues, autor do requerimento que cria a comissão parlamentar de inquérito, que começa a ser discutida nesta quarta-feira. Vejam só o que ele, Bolsonaro, fala de Randolfe para o Cajuru. Se você, Cajuru, não participa, a canalhada do Randolfe Rodrigues vai participar e vai começar a encher o saco. Aí eu vou ter que sair na porrada com bosta desse. Afirmou o presidente da República. Inacreditável, inaceitável que um presidente da República tenha esta postura tão cretina. Jair Bolsonaro nunca foi de se preocupar com o decreto parlamentar. Basta lembrar que já ameaçou e xingou deputadas e fez homenagem a torturadores no plenário da Câmara dos Deputados. E eu votei nele. Claras afrontas, tanto ao regimento da Casa como à Constituição brasileira. Como o presidente mantém o mesmo desapreço ao decoro exigido pelo cargo. Isso que ele comentou, que ele falou para o Cajuru, é mais uma polêmica a desviar o foco das milhares de mortes sob o seu governo. Bolsonaro xinga, esperneia enquanto as pessoas morrem. Que me provem ao contrário. É irritante o palavreado de um presidente que serve da sua ostentação em ser capitão do exército, ainda que reformado, para se mostrar corajoso, valente, prepotente, poderoso. Eu votei nele, está certo, eu sou o réu, confesso. Mas outros 65 mil aqui de Aracuara também acreditaram da mesma forma que eu, nas palavras e agora nas mentiras de um desastrado. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo. Este é o ponto de vista do nosso vídeo.